O CDS das Talhadas passou a primeira prova na apresentação da equipa concorrente às eleições intercalares no próximo dia 20 de janeiro. Cerca de 200 pessoas encheram o salão de festas da Santa Casa da Misericórdia de Soberdovoga na extensão das Talhadas. Muitos apoiantes, mas essencialmente muitas pessoas quiseram perceber qual o programa de António Dias, cabeça de lista pelo CDS para a freguesia para os próximos dois anos. Muitos ilustres do partido passaram por Talhadas para deixar um abraço ao candidato, mas a figura mais notada foi mesmo a presidente do partido Assunção Cristas, que chegou mais tarde ao comício, mas que soube agarrar os habitantes locais com um discurso mobilizador. Das várias propostas que constam no panfleto do partido, a questão do negócio da água está a motivar os eleitores a gerar alguma polémica. António Dias assume que se ganhar a junta de freguesia vai escultar o povo e não assinará contrato com a ADRA se o povo assim o decidir. Estamos a ouvir as pessoas, estamos a ouvir os seus anseios, os seus desejos, de forma a podermos corresponder da melhor forma aos desejos dos talhadenses para fazermos Talhadas voltar a crescer. Uma cada assim cheia, como está hoje, obviamente que motiva-te. Sim, é um tiro de partida em grande, digamos, mas não vamos embandeirar em arco, vamos continuar o nosso trabalho focados em eleger o Dias e a sua equipa para a junta de freguesia de Talhadas, de forma que Talhadas volta a crescer. Há dois anos perderam por dois votos, soube muito mal, foram dois votos, era mais de uma casa, era mais de 100 metros, este ano contam ganhar? Contamos ganhar, sem dúvida contamos ganhar, temos uma equipa alargada, mais pessoas se juntaram a nós desde a última eleição, estamos confiantes, achamos que estamos a fazer um trabalho correto, sério e isso é o mais importante para nós neste momento. Espero que seja uma grande noite hoje, mas fundamentalmente que na noite do dia 20 seja ela também uma grande noite para as Talhadas. E uma grande noite para as Talhadas significa iniciar-se aqui um novo ciclo político nesta freguesia. As pessoas têm que compreender uma coisa, é que se votarem sempre nos mesmos, o resultado que terão é também eles sempre o mesmo. E é tempo de aqui nas Talhadas darem a oportunidade a um conjunto de gente que se juntou debaixo de uma sigla do CDS, mas que é gente de todos os partidos, independentes e que estão dispostos a servir a sua freguesia e que querem trazer sangue novo, força nova àquilo que são as Talhadas. Vamos ter uma campanha da minha parte positiva, muito positiva, uma campanha em que constituí uma lista baseada na lista anterior à qual acrescentei mais 8 pessoas. Neste momento é uma lista com 28 elementos. Se for presente junta, vai escutar os talhadenses sobre a ADRA. Se eles disserem que não querem a ADRA, está na posição de prometer que não assinem o contrato com a ADRA. A água será decidida pelo povo de Talhadas. Jamais farei ou assinarei algum contrato nas costas talhadenses. Os talhadenses irão decidir em água. Talhadas.